Olá, meninas e meninos, tudo bem? Vou fazer um lindo laço, tá bom? Um laço de fita de gorgurão com bordado inglês. Então, coloquei aqui 18 cm, vou recortar os dois pedaços de uma vez. Pro laço, pra parte de baixo, eu usei 18 cm e esse daqui é pra parte de cima, 17 cm. Um centímetro menor a menos, tá bom? Pra gente fazer o laço ficar bem bonito. Ó, vou selar as pontinhas. Agora, eu vou marcar aqui 7 cm. E vou marcar aqui, ó, 7 cm. Nesta fita. E 7 cm aqui. Tá? Vamos precisar de dois pedaços, tá bom? Eu já deixei adiantado aqui, ó, uma parte. Olha que lindo. E vou fazer aqui a outra parte, tá bom? Então, eu vou deixar assim, ó, vou precisar de alfinete também, cola de silicone, tá? Cola de silicone eu vou fazer assim, ó. Ó, tem esse lado aqui, o outro lado é o avesso, mas tem uma linha aqui, ó. Ó, vou passar um pouquinho de cola aqui, nessa pontinha aqui, ó. Tá vendo? Passei um pouquinho de cola, agora eu vou... Ó, vou colocar aqui, ó, colar essas duas. Colar essa parte aqui e vou reservar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse pedaço menor pra trás e vou pegar essa ponta e vou baixar ela aqui, ó. Vou pegar um alfinete. E vou fazer a mesma coisa com esse pedaço. Ó, sete centímetros. E agora eu venho e baixo aqui, ó. Também com alfinete, ó, vai ficar assim. Agora eu vou pegar a linha de pipa. Linha de pipa número dez para alinhavar. E essa parte aqui eu vou fazer assim, ó, vou deixar aqui no meio. E vou colocar aqui, ó, vai ficar certinho, tá vendo? Certinho. Aí eu vou colocar ela aqui. E vou dar seis pontos, ó. Seis pontos, aí eu pego a outra e já coloco aqui, ó. Ó, do ladinho, acerto bem. E dou aqui seis pontos. Desse lado também, no total, vão ser doze pontos, tá? Seis em cada lado. Assim, tá vendo? Olha que lindo. Agora eu já posso retirar o alfinete. E vou... Vou franzir. Mas se você não quiser franzir antes, você pode colocar, colar as pérolas primeiro, tá? Aí eu seguro bem aqui e dou uns pontinhos aqui. Olha só como que fica. Tá vendo? Fica assim, ó. Vou precisar dessas pérolas que eu vou... Vou colar aqui as pérolas, tá bom? Aqui no canal eu já fiz o palito pega-pérolas. Tá bom? Palito de pegar-pérolas. Vou deixar o link na descrição. Tá certo? E aqui eu não vou usar o palito. Eu vou pegar com a mão mesmo que essa pérola, ela é maiorzinha. Aí eu vou pegar aqui, ó. Ó, pegar com a mão mesmo e vou colocar ela aqui, ó. Depois eu acerto. Vou usar dez pérolas aqui de seis milímetros. Tá bom? Aí é só fazer assim agora pra acertar, ó. Dou uma batidinha. E fica bem certinho, ó. Tá vendo? Faço a mesma coisa aqui, ó, desse lado. Essa cola de silicone, ela demora um pouquinho pra secar, tá bom? Tem umas que tem a secagem rápida. Eu já usei aqui uma vez que tinha uma secagem rápida, a cola de silicone. Ó, acerto bem. Esse daqui eu vou chegar ele um pouquinho pra beirada, pra tapar um pouquinho aqui, ó. Pra ficar bem alinhadinho. E esse aqui já está. Olha só como que ficou, tá bom? Agora, o certo é deixar secar pra depois colar as duas pontas, tá? Aqui eu vou colar assim mesmo, se cair vocês me perdoem, mas vocês já estão sabendo que deve deixar secar. Vou juntar aqui, ó. As duas pontas. Ó, ficou assim. Eu coloquei o nome desse lacinho de Lívia, tá bom? Laço Lívia. Aqui eu vou fazer assim, ó. Vou dobrar em três. Vou recortar aqui um pedaço. O laço Lívia ficou lindo, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. No final do vídeo, eu vou deixar ali o mais... Um vídeo lá, tá? Pra você assistir também. Ó. Vai aparecer uns quadrinhos, tá bom? Aí vocês assistam, por favor. Ó. Vou colocar aqui. Aí, aqui, você pode colocar... Manta de strass, ou você pode colocar um... Um aplique, tá bom? Que não compete muito com o bordado, tá? Aqui eu vou deixar simples, porque o bordado tá dando todo charme. Tá bom? Então, só o bordado dá todo charme. Mas se você quiser também, você pode colocar também uma meia pérola aqui, ó. Eu acho que fica muita informação, entendeu? Colocando meia pérola. Preenchendo aqui esse vazio de meia pérola. Mas se você gostar, você pode colocar, tá bom? Assim também como o outro... O outro aplique, ó. Aplique assim. Assim, tá? Como fica lindo. Tá? Aí vai de gosto, tá bom? O meu eu vou deixar assim, purinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, inscrever, ativar o sininho, tá bom? Compartilhar com seus amigos. Fico muito grata a cada um de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!